Depois que eu atuarei, eu atendei e me desculpou no ar e se estuda no ar Agora, vamos reinar, para que ele vai dar uma balança Vamos reinar a nova promessa nós, que deixam o amor falar Vamos reinar a nova promessa nós, que deixam o amor falar Vamos reinar a nova promessa nós, que deixam o amor falar